Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 10 aplicativos que não podem faltar no seu Android TV ou Google TV. São aplicativos muito úteis no nosso dia a dia e praticamente todos você vai conseguir baixar diretamente pela Play Store. E no final do vídeo eu ainda vou dar uma dica extra, eu vou mostrar alguns aplicativos bônus para vocês. Então vamos lá? Bom pessoal, preparei com bastante carinho essa lista de aplicativos para ajudar vocês. Se você puder, deixe aí o seu like porque isso ajuda demais aqui o nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, eu quero te convidar a se inscrever e clicar no sininho porque tem muito vídeo legal vindo por aí. Então vamos lá para o vídeo. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é um reprodutor de vídeos. Com ele você consegue reproduzir praticamente todos os formatos de vídeo disponível hoje. É um dos melhores players de vídeo que você vai encontrar. Eu estou falando do VLC. Sempre que eu vou reproduzir qualquer tipo de vídeo, eu sempre utilizo ele. E se você está tentando, por exemplo, reproduzir um formato de vídeo e não está conseguindo, até mesmo aqueles vídeos que tem aquelas legendas externas, né? Que muitas vezes os players não conseguem ler, pode utilizar o VLC que com certeza você vai conseguir. O segundo aplicativo que eu quero mostrar para vocês também é muito útil porque ele é um explorador de arquivos. Se você precisar conectar um pendrive ou um HD externo, com certeza você vai precisar desse aplicativo. Eu estou falando do AN Explorer ou TV File Explorer, né? Das duas formas você consegue localizar esse aplicativo. Ele é um dos melhores exploradores de arquivos que você vai encontrar para Android TV e Google TV, pois ele é muito completo. Ele tem uma interface bem amigável e tem as principais funções, como visualizar os arquivos, renomear, criar pastas, copiar, colar, excluir e até compactar os arquivos. Então com certeza esse é um dos exploradores de arquivos mais complexos que você vai encontrar. E o terceiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o Send Files to TV. Se você já acompanha o canal há algum tempo, você já deve ter visto eu mostrar ele aqui no canal. Com esse aplicativo você consegue enviar arquivos do seu smartphone direto para o seu TV Box ou TV Stick. Basta que os dois aparelhos estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. É só você instalar o aplicativo tanto no seu smartphone quanto no seu TV Box ou TV Stick. Se você quiser enviar do seu smartphone, você clica em Send, escolhe o arquivo que você quer enviar, vai aparecer o seu TV Box ou TV Stick na lista, você clica sobre ele, que ele envia o arquivo diretamente para o seu aparelho sem precisar conectar nenhum tipo de fio. Realmente esse aplicativo eu uso bastante no meu dia a dia. O quarto aplicativo também é muito útil, pois ele é um navegador de internet que tem basicamente duas funções. A primeira é baixar algum arquivo diretamente, você coloca o link e já faz o download. E a segunda é você usar ele como navegador de internet, que é bem legal porque ele já é feito para TV. Então quando você entra para navegar ele já aparece um mouse na tela automaticamente e você consegue navegar com as setas direcionais no seu controle original e não tem a necessidade de você usar um mini teclado ou airmouse. Então essa função do mouse aí realmente é uma mão na roda. E o quinto aplicativo que eu quero mostrar para vocês é uma VPN. Talvez você se pergunte para que eu vou precisar de uma VPN. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês qual a função de uma VPN. A VPN nada mais é do que uma rede virtual privada, que vai te dar muito mais segurança e privacidade, pois todos os seus dados são criptografados. E quando você conecta no servidor da VPN, as pessoas não conseguem ver a sua localização. Elas só conseguem ver a localização do servidor da VPN. Então isso te traz uma maior segurança e uma maior privacidade. E a VPN você consegue instalar tanto no Android TV, Google TV, nos sistemas da Apple, no seu smartphone, também no seu computador com Windows ou Mac. Dá para instalar em praticamente todos os sistemas. E é bem legal se você usa muito para acessar contas bancárias, fazer transferências, para fazer compras na internet. Você vai estar aí muito mais protegido. Um exemplo de uso no TV Box é o seguinte. Vocês sabem que o catálogo da Netflix, HBO Max e outros serviços lá dos Estados Unidos são bem maiores do que os que tem aqui no Brasil. E outra coisa também, às vezes eles lançam algum título primeiro lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Foi o caso, por exemplo, do Matrix Resurrection, que eles lançaram no cinema e ao mesmo tempo lançaram no HBO Max lá dos Estados Unidos. Nesse caso, eu utilizei uma VPN, conectei no servidor dos Estados Unidos e consegui assistir um filme na data que foi lançado nos cinemas. Isso foi bem legal. Então, se você usar uma VPN, você consegue conectar nos serviços como Netflix, Disney Plus, HBO Max, lá dos Estados Unidos e ter acesso a todo o catálogo. Existem várias VPNs gratuitas e se você quiser, você pode até utilizar, mas eu vou recomendar para vocês uma VPN paga, porque a maioria das VPNs gratuitas, primeiro, são limitadas, você consegue usar apenas uma quantidade de dados. geralmente elas são mais lentas e não são muito confiáveis, tá? Mas a VPN que eu vou indicar para vocês é a NordVPN, que é uma VPN que eu uso no meu dia a dia. É uma VPN super confiável e uma VPN rápida, tá? E ela não é muito cara. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo com 61% de desconto. E o legal é que eles te dão uma garantia de 30 dias. Se você não gostar, você pode pedir o cancelamento que eles vão devolver todo o seu dinheiro. O sexto app que eu quero mostrar para vocês é o Sideload Launcher, que é um app bem simples, mas que ajuda muito. Ele é um app de uma launcher que consegue mostrar todos os aplicativos instalados, tanto de Android TV como de Android Mobile. Se você instalar, por exemplo, um aplicativo de Android Mobile no Android TV, ele não vai aparecer junto com os seus aplicativos. E se você fizer a mesma coisa no Android Mobile e instalar um aplicativo de Android TV, ele também não aparece. Agora, se você entrar no Sideload Launcher, ele vai mostrar todos os aplicativos, tanto os de Android TV como os de Android Mobile. O sétimo aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o Open Browser, que é também um navegador de internet muito bom. E da mesma forma do Downloader, também você consegue navegar pelas páginas de internet. E ele aparece um mouse no meio da tela, que facilita muito a navegação. E em oitavo lugar, eu quero mostrar para vocês um aplicativo medidor de velocidade de internet, que é o Internet Speed Test, que é um aplicativo que eu utilizo sempre, que eu vou fazer um review de aparelho. Eu sempre uso para testar a velocidade da internet, para ver como que está a qualidade do Wi-Fi. E realmente, esse aplicativo é muito bom e bem útil. E em nono lugar, eu quero mostrar para vocês o WIDA64, que é um aplicativo muito útil se você quiser ver as especificações reais do seu TV Box ou do seu TV Stick. E ele é muito útil, principalmente se você comprou aquele TV Box que diz que tem 128 GB de memória, tem 16 GB de RAM. Então, se você quiser conferir essas especificações, que na maioria das vezes estão erradas, você entra lá no WIDA64, que você vai conseguir ver realmente a configuração real do aparelho. E em décimo lugar, eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo excelente de streaming gratuito, e já vou falar para vocês já dos bônus que eu prometi lá no início. Eu estou falando para vocês do Pluto TV, que é um aplicativo excelente, que vai te disponibilizar vários canais gratuitos, que funcionam 24 horas por dia, além de filmes e séries e desenhos on demand. Tem bastante conteúdo nesse aplicativo, você vai gostar. Se você tiver sem grana aí para assinar um aplicativo de streaming, então você vai gostar bastante do Pluto TV. E agora vamos entrar nos aplicativos bônus, tem mais dois serviços de streaming, se você quiser, você pode entrar, baixar e testar para você conhecer, que é o Runtime e também o Vix, que tem bastante conteúdo, eles são semelhantes ao Pluto TV, então se você quiser, você pode baixar e testar para ver se você gosta ou não. E se você quiser uma outra opção de player de vídeo, eu mostrei para vocês o VLC, mas tem também o MX Player, que é muito bom. Eu uso mais o VLC, mas tem muita gente que gosta também do MX Player. E se você quiser mais duas outras opções de gerenciador de arquivos, nós temos também o FX Explorer e também o Explorer, que são excelentes aplicativos de gerenciamento, mas atualmente eu estou utilizando aquele primeiro que eu mostrei para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa lista de aplicativos? Deixe seu comentário aqui abaixo, que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, um grande abraço e até um próximo vídeo.